A paz do Senhor, estamos aqui nesse monte, eu quero nesse momento fazer uma oração por você, eu não sei como é que tá a tua vida, como é que tá a tua casa, como é que tá a tua família, mas nesse momento eu quero clamar a Deus, eu quero fazer uma oração por você e queria que você nesse momento fechasse teus olhos e elevasse teu pensamento a Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento Senhor eu te agradeço por estar nesse monte, meu Deus te agradeço por cada vida que se coloca aí nesse canal, meu Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai, meu Deus nesse momento eu clamo a ti por esta pessoa, por esta família Pai que está passando, meu Deus, por muitas lutas, por muitas dificuldades, meu Deus, eu peço a ti nesse momento que o Senhor alcance, meu Pai, esta pessoa, que o Senhor cure e liberte, meu Deus, abre uma porta de emprego, meu Deus, para esta pessoa, meu Deus, eu peço a ti em nome de Jesus, se tem algum mal agindo na casa, na vida desta pessoa, meu Deus, que venha bater em retirada em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe, se inscreva no canal, fica na paz do Senhor, até o próximo vídeo, se assim Jesus permitir.